O curso de fonoaudiologia está realizando o aulão preparatório para o Enad, que acontece no domingo. A última aula será amanhã e um dos temas é a biossegurança. Os temas do aulão são bem específicos da área. Os futuros profissionais da fonoaudiologia podem se sentar e tirar dúvidas. São temas relacionados à área de audiologia, voz, linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva. Essa é a preparação para o Enad 2016 e as aulas especiais estão acontecendo desde agosto. Nós estamos fazendo esses aulões para que eles possam relembrar os conteúdos, sedimentar os conteúdos já aprendidos, para que eles possam se sentir mais seguros durante a execução da prova do Enad. E a gente pensa também que em paralelo a isso, como são concluintes do curso, nós temos também provas de concursos, provas de residências e acaba que isso também auxilia eles um pouco. É claro que para os alunos essa é uma oportunidade tanto. Prever conteúdos desde o começo do curso até agora, isso nos dá uma preparação melhor para sair bem na prova. É claro que para os alunos essa é uma preparação melhor para sair bem na prova.